Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje condições especiais de crédito para caminhoneiros. Os juros diferenciados podem chegar a 2,29% ao mês, com até 72 meses para pagar. As novas condições fazem parte da campanha Você no Azul na Estrada, que também oferece descontos na regularização de dívidas. Nos seis primeiros meses do ano, o Brasil registrou uma queda da criminalidade em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Sistema Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça. O número de homicídios, por exemplo, caiu 22,1%. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a queda no número de estupros e afirmou que ainda há muito a fazer, mas o resultado mostra que o país está no caminho certo. Neste outubro rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama, ações em todo o país chamam a atenção para o cuidado integral da mulher. No Hospital Universitário de Brasília, um dia da beleza para as pacientes foi uma oportunidade de aumentar a autoestima e valorizar os pontos fortes de cada uma. Ludmila tem 30 anos, 3 filhos e está há 6 meses em tratamento de um câncer de mama. Mas hoje, ela não veio ao hospital para mais uma sessão de quimioterapia. Hoje, ela veio dar um trato na beleza e na autoestima. Na minha casa, eu não tinha vontade de me maquiar, de me arrumar por causa da situação que eu passei. E hoje estou saindo aqui muito alegre. Nesse encontro, cerca de 60 mulheres que lutam contra o câncer de mama recebem os cuidados profissionais e o carinho de voluntários. Elas veem que não são só elas que têm aquele problema, tem várias outras pessoas. E isso, de certa forma, ajuda muito a enfrentar e a superar. Momento de socialização, de trocas de experiências e de dividir histórias de superação. Essa é a oitava edição da Liga de Combate ao Câncer de Mama do Hospital Universitário de Brasília, que faz parte da campanha anual do Outubro Rosa. Eu vou para pensar em vida, eu vou para ser acolhida, eu vou para fazer novas amizades, eu vou para cuidar de outra pessoa também. De janeiro a julho deste ano, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 26 mil cirurgias de câncer de mama em todo o país. Só o Hospital Universitário de Brasília recebe por semana 14 novos pacientes com câncer, sendo 25% mulheres com câncer de mama. O encaminhamento é feito pelas unidades básicas de saúde. A gente fica por aqui, até a próxima edição. A gente fica por aqui, até a próxima edição.